O Piauí, metade das cidades do Piauí não tem cartório para registrar os nascidos. E tem o exemplo de um homem que viveu 50 anos sem certidão de nascimento. Esse ainda é um problema grave no Brasil, não é só no nosso estado, não. Na verdade, são 2.700.000 brasileiros, segundo o censo de 2022, que não tiveram o registro de nascimento no tempo previsto pela lei. Claro que isso hoje está diferente, mas ainda temos uma parcela considerável. Sim, é considerável mais de 2 milhões de pessoas que vivenciam, porque você não tem certidão, é você não ter cidadania. Para tudo na vida é mais difícil se você não tem o seu documento básico, que é a certidão. Até para você emitir os demais documentos ao longo da sua vida. Bom dia também.